Pessoal, agora vou falar uma coisa esse vídeo vai ser sobre Transformers Rise of DarkSquare e outras da gameplay também mas eu vou terminar o Fall of Sabertron porque eu acho que demorei 4 meses ou 5 meses por causa que teve um erro nessa boca aí do jogo que os caras não rumaram tá bem, já vai 1. O jogo deveria ter o jogo deveria ter tirado o Xinger e o Cleanlock, porque o Cleanlock tava na nave do na nave do Lockdown e do jogo ele tá livre do nada e o outro, o Xinger o Xinger ele não deveria ter aparecido no jogo porque ele foi criado em KSI e o Lockdown não teve aliança com aqueles soldados chatos e o jogo deveria ter todos os personagens do filme de Transformers 4 Poxa, por que tem Watchers Prime e Bubble Bee e Drift de Transformers 4 e por que não colocaram o Kroosai e os outros? E outra coisa que o jogo precisava Multiplayer Mano Multiplayer Eles não colocaram isso no jogo eles só colocaram o modo de sobreviver Multiplayer Mano, isso é quando eu percebi isso eu fiquei assim ai, fizeram isso não é colocar Multiplayer Mano Hatmon você teve uma coisa a fazer colocar o jogo Multiplayer e não só o modo sobreviver teve que colocar os dois o jogo também não tinha que ter o Krook tava lá mas só que quando você jogar Multiplayer ele não tá lá olha ó olha o jogo que que deu que tá dando crítico bom galera era isso que eu só falei só tenho isso ah e uma coisa eles colocaram o round só que de um cara Generação 1 por que não colocar o round do filme né só isso bom galera dá like inscreve-se no canal e tchau e aí e aí e aí